Meu Deus, o jogo! O negócio quebrou e voltou. Isso daí é o bagulho da OI. Isso não tá aparecendo o OBS inteiro. Mentira dele, é mentira. Tá todo cheio de shit no PC. Cheio de shit. Cheio de shit. O moleque tá chorando. Chorando? Não, não, não. Abre seu croma aí. Gaguiju! 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 386147. 386147. 386147. Muito obrigado. 47. Me ajudou demais repetindo o código. Vou te chamar de amigo agora. Ô, galerinha. Quanto que é 2 mais 2? 30. Parabéns, você acertou. Ai... Quanto que é 1 mais 4? 24. 24. Por que 24? Por que não 4? Gaguiju! 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 É brincadeira, VXZ. Brincadeira. 10 20 20 20 20 22 Os 20 25 21 22 21 23 22 21 22 Você pode fazer qualquer burla, mas você continua sendo gay. Eu? Por quê? Eu não falei com você, que eu tô falando sozinho. Ah, é com 59, né, Atá? Não, comigo mesmo, é que eu sou esquizofrênico. Olha esse Niel, vai matar do jeito mais bem possível. Ô, Niel. Oi. Te faço pixão agora se você dar um bombado em um. De novo? Você tem um minuto pra dar bombado. Ô, cara, meu Deus. Ih, ó o mobile, ó o mobile. Na burla. Errou rápido. Na burra. Errou rápido, meu Deus. Na burra. Errou rápido. Errou rápido. Toma. Vai, Niel. Mais 30 segundos pra você dar bombado. Não, cara. 30 segundos. Moleque me deu um bloco na burla e tá feliz. Mano, o cara errou rápido, meu Deus. Ô, bichinho. O bloco na burla, o cara não conseguiu nem fazer a burla. Não tem como dar bloco? Ele deu bloco? Ele deu bloco? Eu não quero saber de sua live não, rapaz. Quero ver a live dos outros. Então, você tá pedindo agora? Não, não. Pega um clipe, clipe. Manda pra mim. Devo ver. Tá achando que eu quero entrar em sua live. Que nem te conheço. Mano, se uma pessoa vai te dar bloco, o que você tem que fazer? Ah, pegar o pai dela. Fazer um rafis. Fazer um rafis. Ir pro lado dela. Não um rafis normal. Você errou rafis. Eu só te chamo de bom se você se chamar ou se tiver drag. Que isso? Não sei, tem que saber. Se eu sou no tempo, você é gay. O que é gagueja? Não sei. Ô mobile, moço. Ô mobile na tela aí, ó. Tá escutando? Nossa, massa. Que isso, cara? Só porque eu não queria clicar no on-tout. Me deixa em paz. Veste combo, veste combo. Combo mais feio da vida. Eu cumpro, eu cumpro, eu cortava short. Gaguejou, gaga, gaguejou. Gagu, go, 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 go. Ô block, moço. Gaguejou. Quando eu joguei Tinekutu, minha ousada, tu era muito... Agora eu tenho certeza. Oh! Ah, também! A voz mudou do que eu joguei Tinekutu. É porque eu tô usando aparelho, mano. Tô usando aparelho. Minha voz tá mudada um pouco. Até acostumar. Coloquei ontem... Gagejou! Gagejou! Go, 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 gagejou! Ó o bloc, toma. Deu fake, matei, já era. Ah, que pergame que ele voltou. Calma, mobile! Acabei de acordar. Ah, lá, já comeu. Outra desculpa, outra desculpa. Bora, x1, vx, bora. Já vou vagando aqui. Ah, não erro, não erro, não erro, não! Boa, vai. X1zinho de cri, bora. Vem, ué, vem tranquilo. Já deu fake. Toma, pedra, matei. Ó, vai matar a burla, quer ver? O cara incorporou o demônio do nada, mano. O cara virou uma hiena, mano. O cara virou uma hiena, mano, do nada. 47, 20, 4, 4. 47, 20, 4, 4. 47, 20, 4, 4. Não, o cara acha que eu tô jogando sério. Não! O cara acha que se eu jogasse sério, eu ia descer ali do nada. Eu também não vou. Eu também não vou. Eu não vou. Eu não vou. Fica. Hã? O cara dohando. Nadaju. Nadaju. Eu estou grito. Minha, você tá jogando como se fosse que tá com uma pica na boca. Seu nome, ó. Seu nome, ó. Seu nome. É porque você tá falando como que tá com uma pica na boca. Tate não, mano. Eu sei, tá atuando aparelho. Mas porra, parece que tá com um monte de... Tô com aparelho e documento mesmo assim, mano. Ah, tá explicado. Caguejou! Nossa, tá muito... Ah, eu mato ele pra você, eu mato ele pra você, ó, CZ. Comba, comba! Não! 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 Filho, não! O cara me deu o soco! Caguejou! Ah, meu Deus, bêxi, morreu pra espinho! Falei nada. É. Foi assim que tu me ensinou. Eu? Oxe. Nem era pra ser... 849432. 849432. Oito, quatro, nove, quatro, trinta e dois. Foi sem querer, pô. Será que eu jogo certo? Será que eu jogo... Oito, quatro, nove, quatro, trinta e dois. Oito, quatro, nove, quatro, trinta e dois. Esse, 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 esse é mó ruim. Agora, o maior primeiro. Tô ruim, mas vou seguir. Tão! Mó. Mó. Ainda tem ele adicionado. Isso aqui é bugado. Não consigo ver. Ele tá usando hack de nome verde, é? É. Pega o bombado! Pum! Pum! Ih, matei, matei o quê? Nove? Matei! Fácil! Eu nem sei! Bota pro lobby! Igual Free Fire agora, bota pro lobby! Eu nem falei quando eu matei ele, eu nem falei nada. Quando eu matei o SZ e ele, eu falei porra nenhuma! Nem eu… Quaseada? Alguém perguntou? Eu nem falei naaaaada na hora que eu matei ele. A minha voz tá resgutando arrumado! Achei fácil! Amansei. Ah, macete. Mano, é que isso tem a ver, mano, uma coisa com a outra. Quando retorna, você não consegue falar direito. Código. Eu acho que o 4x vai ganhar esse torneio. Com a princesinha da Disney. Código. Código é... 46, 58, 55. 46, 58, 55. Código. Código. Tchau, tchau.